O restaurante mais caro da cidade estava repleto de carros de luxo, estacionados próximos à entrada, o que indicava que a festa estava em pleno andamento. Alguns dos convidados do casamento decidiram sair para respirar um pouco de ar fresco e fugir da música alta. Neste momento, um idoso de cabelos grisalhos, ligeiramente corcunda, se aproximou vagarosamente do restaurante vindo do estacionamento. Inicialmente, o segurança de pé na entrada pensou que aquele indivíduo fosse um morador de rua ou algo do tipo. Mas quando ele se aproximou, a situação ficou visivelmente confusa. — É aqui a cerimônia de casamento de Catarina Freitas? — perguntou o idoso com cautela. Ao ouvirem as palavras do estranho, os seguranças trocaram olhares surpresos e um deles respondeu. — Sim, o senhor está no lugar certo. — No entanto, há uma lista de convidados, então só é permitida a entrada daqueles que constam na lista. O idoso perguntou com esperança. — Por favor, não poderia abrir uma exceção? Eu realmente preciso entrar. Os seguranças riram alto em resposta, tentando, sem sucesso, conter o risco. — Valorizamos muito nosso trabalho para permitir que alguém entre sem estar na lista de convidados do restaurante. — Se o seu nome estiver lá, então pode entrar, respondeu um dos seguranças. O idoso respondeu em voz baixa. — Meu nome é Ronaldo Freitas. Olhando ansiosamente para os homens vestidos de forma idêntica. Claro, era uma esperança tola que seu nome estivesse na lista de convidados. Ao perceber que não conseguiria atravessar a atenta segurança para entrar no restaurante, o senhor Freitas deu um passo para o lado e uma tristeza profunda o invadiu. As suas lágrimas começaram a brotar, pois ele não conseguiria entrar para ver a sua filha. Compreendendo que permanecer parado na entrada não elevaria o seu objetivo, Ronaldo Freitas solicitou aos guardas que chamassem a sua filha Catarina para sair. Lamentavelmente, os jovens seguranças reagiram ao seu pedido com um desdém, indiferente, o que afastou ainda mais o velho de seu intento. Ao invés de ajudar, o pai do noivo apareceu e se juntou às guardas para ridicularizar abertamente o idoso diante de dezenas de convidados que estavam na entrada. Além disso, o contraste com seus trajes antiquados fez com que Ronaldo Freitas sentisse sua própria humildade. O idoso observou como os ricos convidados do casamento estavam elegantemente vestidos. Após cerca de meia hora do lado de fora, os guardas finalmente entraram, pois os organizadores necessitavam de assistência urgente. Percebendo que esta era a sua única chance de entrar, Ronaldo Freitas abriu cuidadosamente a porta e adentrou ao restaurante. Antes que ele pudesse dar alguns passos, foi interceptado por uma mulher com vestido de cetim e uma flor na lapela, que questionou em voz alta. O que está fazendo aqui, senhor? Vai assustar todos os convidados com a sua aparência. Onde conseguiu esse terno? Pegou emprestado de um espantalho? A mulher zombou do senhor Freitas, que se encolheu visivelmente com a resposta. No entanto, o idoso tentou se reerguer e começou a ficar muito agitado, dizendo Desculpe-me, senhora, mas eu sou o pai da noiva e realmente preciso entrar para vê-la. O idoso falou com desespero em sua voz e o semblante da mulher diante dele mudou imediatamente. Como você se atreve a falar da minha nora, seu pitiroso? O que você achou que ganharia? Uma refeição grátis aqui? Você não poderia ter inventado uma mentira melhor ou apenas pedido comida? Eu teria dado as sobras à cozinha, a mulher respondeu, elevando a voz. O homem sentiu uma vergonha avassoladora e cobriu o rosto com as mãos, começando a chorar silenciosamente enquanto se apoiava na parede. O idoso estava profundamente magoado por não poder ver a sua filha no dia do casamento, especialmente porque não havia há 20 anos. No entanto, o pai do noivo se juntou à esposa e o casal continuou a zombar do idoso juntos. Felizmente, naquele momento, vários jovens saíram da sala de festas e distraíram a atenção dos ricos sogros com uma conversa animada. O senhor Freitas viu isso como uma oportunidade para entrar na celebração. Dentro de menos de cinco minutos, o idoso adentrou à sala de festas e se perdeu rapidamente na multidão. O pai da noiva teve uma ideia inesperada naquele momento e, para colocá-la em prática, subiu ao palco e pegou o microfone do artista que estava cantando. Apenas alguns dos convidados nodaram quando o estranho de cabelos grisários subiu ao palco. Então, ele rapidamente tomou o microfone da mão do cantor e começou a cantar. O som cativante de sua voz deixou os convidados atônitos, parados em seus lugares, e como que, por encanto, todos eles viraram seus olhares para o palco. Ronaldo Freitas continuou a cantar, tentando ignorar as lágrimas que escorriam pelo seu rosto. Nenhum dos presentes estava familiarizado com a letra daquela simples canção, exceto a noiva, cujo rosto imediatamente se iluminou de compreensão. — Papai! — exclamou Catarina, correndo em direção ao palco, abrindo o caminho entre as fileiras de dançarinos. A verdade era que o idoso estava cantando a música que Catarina adorava quando era apenas uma criança de cinco anos. As suas palavras haviam ficado gravadas na memória da jovem, que agora já estava crescida e prestes a se casar. Vendo a sua filha, Ronaldo não conseguiu conter as lágrimas, o que lhe trouxe um alívio bem-vindo. — Eu sempre soube que um dia você definitivamente me encontraria, papai! Catarina sussurrou enquanto abraçava o velho frágil. Em resposta às palavras de sua filha, Ronaldo se afastou por um momento e, em seguida, sorriu misteriosamente enfiando o mão no bolso da jaqueta. Ele pegou uma caixa forrada de veludo e a entregou à sua filha. Cheia de ansiedade, a mulher abriu cuidadosamente a caixa e, para sua grande surpresa, deparou-se com um antigo colar feito à mão, adornado com diamantes e safiras. Este é o nosso único tesouro de família. Pertenceu à sua falecida mãe e foi passado de geração em geração — explicou Ronaldo. Neste momento, o silêncio repleto de perguntas nos olhos de Catarina era inevitável e Ronaldo, então, continuou a explicar. Ao testemunhar essa cena emocionante, todos os convidados derramaram lágrimas e até os guardas, que haviam se recusado a deixar o idoso entrar apenas meia hora atrás, se sentiram desconfortáveis e rapidamente se afastaram. Até os pais do noivo ficaram emocionados com a situação. Apesar do que haviam feito ao Sr. Freitas, eles demonstraram o devido respeito, pediram desculpas e presentearam-no com um relógio de pulso de grande valor, como forma de reparação pelo erro cometido. — Perdoe-me, filha, por não ter conseguido te encontrar por tanto tempo. — Você se parece tanto com a sua mãe? — sussurrou Ronaldo, com lágrimas nos olhos. O idoso sabia que deveria ter feito todos os esforços para evitar esse afastamento de 20 anos de sua filha. Nenhum dos convidados do casamento estava ciente de que a triste história do velho teve início em apenas uma pequena cidade do Tennessee. Ronaldo e sua esposa, Rebeca, já estavam na casa dos 40 anos, quando a pequena Catarina nasceu. O bebê trouxe imediatamente muitas mudanças, tanto boas quanto desafiadoras para suas vidas. Infelizmente, o casal enfrentou dificuldades para ter filhos por muito tempo, e quando finalmente conseguiram, sua alegria não conheceu limites. Contudo, Rebeca, que já estava com 45 anos na época, teve a força necessária apenas para conceber e dar à luz à criança. No entanto, quando chegou o tão aguardado momento do parto, uma tragédia se abateu sobre a infeliz mulher. Ela sofreu uma hemorragia interna que os obstetras não conseguiram conter. Ao ser informado da morte de sua esposa, Ronaldo ficou completamente atordoado. Ele não conseguia pensar em mais nada. Assim, pela reviravolta maligna do destino, o infeliz viúvo se viu sozinho com a sua filhinha. Como Ronaldo amava profundamente a sua falecida esposa, ele não cogitou a possibilidade de se casar novamente. Pela primeira vez em cinco anos, o homem sinceramente acreditava que poderia criar a sua filha sozinho. No entanto, trabalhando em um emprego de baixa remuneração, Ronaldo ficou desolado ao perceber que não ganhava o suficiente para sustentar a criança. Certamente, ele poderia ter tentado encontrar um emprego melhor, mas então não teria tempo o suficiente para cuidar de sua filha. Diante do terrível dilema que Ronaldo enfrentava, ele nem percebeu quando caiu em uma profunda depressão, o que o levou a uma decisão drástica. É verdade, é que alguns amigos haviam lhe aconselhado há muito tempo a se ele estar como trabalhador em uma das empresas de mineração de ouro no Alasca. Segundo eles, Ronaldo poderia melhorar consideravelmente a sua precária situação financeira em um período relativamente curto de tempo. O viúvo solitário não demorou muito para tomar uma decisão. O único obstáculo era que Ronaldo não tinha ninguém para cuidar de sua filha enquanto estivesse ausente. Foi então que ele optou por deixar Catarina em um orfanato temporariamente. Certamente, naquela época, o coração do homem estava partido, mas ele não via outra alternativa para a situação. Infelizmente, Ronaldo não tinha praticamente nenhum parente e, portanto, não teve escolha se não deixar a sua filha sob os cuidados de um orfanato. Essa foi a coisa mais difícil que ele fez. Eu vou voltar para você. Eu prometo. Despediu-se o pai antes de partir em sua jornada rumo às terras do Alasca. Entretanto, a vida na terra da neve do gelo não era tão fácil quanto muitas pessoas imaginavam. Embora seu plano fosse permanecer lá por um ano, Ronaldo acabou tendo que suportar cinco longos anos naquela região gélida. No entanto, a maior tragédia ainda o esperava após o seu retorno. A realidade era que Catarina tinha completado dez anos e estava enfrentando alguns problemas de saúde, o que levou a sua transferência para um orfanato diferente, situado em uma região com um clima mais ameno. Naturalmente, o pai tentou incansavelmente localizar a sua filha, mas toda vez se deparava com a falta de interesse em ajudá-lo por parte da equipe do orfanato. Seria a sua decisão de deixar sua filha ou a insinuação de que ele era um pai solteiro com problemas mentais? Eles simplesmente se recusaram a fornecer qualquer informação sobre o paradeiro da menina. Essa foi a resposta dada pela equipe, que tratou Ronaldo com total indiferença. Após a conversa, Ronaldo ficou ainda mais abalado e afundou-se na depressão, o que levou a procurar, sem sucesso, alívio no fundo de uma garrafa. O homem nem percebeu como os dias pareciam ser todos iguais. Se transformaram em vinte longos anos. Finalmente, Ronaldo aceitou, ainda que relutantemente, a dolorosa realidade que havia perdido a sua filha para sempre. E muito provavelmente, se não fosse pelo anúncio de casamento que estava passando na televisão, destacando que o noivo era uma espécie de jornalista famoso, o idoso ainda estaria vivendo na completa ignorância sobre o destino de sua filha. No entanto, quando viu a imagem de Catarina no anúncio de casamento ao lado do noivo, o homem percebeu que não poderia haver engano. Foi então que ele decidiu se dirigir ao restaurante, onde a sua única filha estava celebrando o dia mais importante da sua vida. Ao ouvir a confusa confissão de seu pai, Catarina envolveu-o em um abraço longo. Profundamente, ele já havia perdoado seu infeliz pai há muito tempo e não guardava nenhum rancor. Catarina percebeu que os funcionários do orfanato haviam deliberadamente colocado obstáculos no caminho de seu pai, talvez para evitar possíveis complicações na vida da menina. Agora que o pai de Catarina finalmente a encontrara juntamente no dia do seu casamento, ela tinha certeza de que nunca mais o deixaria partir. Estava decidida a fazer-te tudo para que a sua família fosse completa e feliz. Tchau, 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 tchau.